Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 16 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Antes, dai esmola o que tem dentro do copo, e tudo será puro para vós. A eterna discussão dos fariseus sobre o puro e o impuro, Jesus responde de maneira simples e clara. Tenha amor verdadeiro em seu coração, e tudo será puro para vós. Se preocupem com o amor mais do que com a pureza, e ela virá atrás, porque o amor puro tudo purifica. O que é a impureza senão uma exploração do corpo do irmão, da irmã, uma exploração da sua pessoa? Pois bem, quem ama não tem tempo nem cabeça para explorar ninguém, e ainda menos para se oferecer, como isca que atrai a exploração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse levado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora. Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, deis mola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra que Jesus hoje nos oferece é importantíssima para a nossa vida e nos indica o caminho da verdadeira pureza interior e exterior. Sem dúvida, um dos problemas fundamentais da nossa vida é o problema afetivo-sexual. Na verdade, melhor seria falar de vocação afetiva-sexual, que os homens, infelizmente, fizeram-se tornar um problema. Jesus, respondendo aos fariseus, coloca bem em destaque que a pureza não pode vir de um rito quase que mágico de ablução, porque a ablução toca a superfície da pele, mas a pureza é uma questão de coração, é uma questão da profundidade do coração. Sem desmerecer as boas regras da higiene, o máximo que o sabão faz é tirar as bactérias que podem prejudicar o nosso corpo. Mas qual será o sabão capaz de matar os micróbios do coração? Jesus responde de maneira muito clara e imprevisível. Antes, dai em esmola o que está dentro dos copos, o que possuís, e tudo ficará puro para vós. Jesus diz que o sabão que lava o nosso coração e torna puro tudo, até o corpo, é o amor. Nunca uma ablução externa poderá limpar uma suja maldade que vem do coração. Isso vale no campo afetivo sexual, sobre o qual hoje iremos parar um pouco mais, e vale também para qualquer outra atitude da alma. Por exemplo, contra a bactéria do egoísmo, que pretende roubar o que é do outro, pretende enganar, quer sempre mais e mais, chega a matar para prevalecer, Jesus indica o sabão do amor, que lava qualquer impureza. Contra o egoísmo que provoca a nossa cegueira, e nos faz acreditar que temos sempre razão, que errados são os outros, Jesus indica o sabão do amor. Assim, quando falamos das impurezas em campo sexual, devemos entender que é a mesma coisa. Antes de mais nada, precisa dizer que todos estão envolvidos nesse problema. Também as pessoas que se acreditam muito angélicas, porque não existe homem-anjo, nem Jesus era homem-anjo, ele era homem-Deus, não homem-anjo. Portanto, sempre desconfie quando uma pessoa se apresenta muito angélica, sem tentações. Sempre se lembre que atrás de cada anjinho se esconde um grande diabolão, como falamos. Pois bem, então, se até Jesus foi tentado em tudo, como disse a carta aos hebreus, será que nós podemos ficar fora desse tipo de tentação? Claro que não. Para entender bem isso, é necessário tomar consciência de que nós não temos um corpo, mas somos um corpo. É verdade que não somos somente corpo, sou alma também, mas o meu corpo não é um acessório, uma máscara que coloco, ponho e tiro. O meu corpo sou eu. Podemos dizer que o meu corpo é o meu eu, eu do lado de fora, e a alma é o meu eu do lado de dentro. A alma dá forma ao meu corpo. Tudo que eu sou por dentro, logo se manifesta por fora, sempre e sem exceção. Se eu tenho um coração egoísta, então esse egoísmo sai pelos meus poros, pela minha pele, e minha pele se tornará egoística. Ela irá à procura de se satisfazer, mesmo prejudicando quem passa pela frente. Se dentro do meu coração tenho egoísmo, então ele sairá pelos meus olhos e se tornará cobiça. Como a boca fala do que o coração está cheio, assim o nosso corpo fala do que o coração está cheio. Portanto, se eu quero vencer as tentações ligadas à pureza, à esfera afetiva sexual, nada é melhor do que curar o meu coração, criar amor verdadeiro no meu coração. Criar um amor que dá a vida, que ama sem exigir de ser reamado, que ama gratuitamente, que ama até os inimigos, que é carinhoso, afetuoso, terno, sobretudo com os pobres e doentes, um coração que partilha, dá em esmola, como fala Jesus. É assim que nos tornaremos puros em todos os aspectos, sem perceber, somente amando. Nunca é bom se concentrar em uma tentação. Existem combates que se vencem fugindo, dizia simpaticamente São Felipe Neri. Ao invés de se angustiar paranoicamente sobre pensamentos impuros que vêm na nossa cabeça, muitas vezes pela poluição inconsciente que encharca a sociedade em que vivemos, ao invés de nos angustiar, eu posso me concentrar no amor, lutar para orientar ao amor verdadeiro todo o meu ser, ajudar os pobres, dar a esmola. Vamos agora ler novamente esse breve e importantíssimo trecho do Evangelho que é uma autêntica lição de vida, que nos dará uma nova atitude para enfrentar a nossa esfera vetiva e sexual. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dê esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Vamos parar um minuto para sublinhar bem e anotar as frases que mais nos tocam. O Senhor Amém. Dediquemos agora mais um minuto para pensar no propósito que nos ajude hoje a amar concretamente para nos lavar com o sabão de Jesus. Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Amém. 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 Um coração puro é um coração que ama. Paz e alegria a todos. Amém e tudo será puro para você. Paz e alegria a todos. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre Dá-me um coração igual à teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre A olhar com Teus olhos e doar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito e direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito e direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Coração disposto a obedecer Coração disposto a obedecer